Bom, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso ATPC de hoje, né? Está um dia ensolarado, um dia bonito, né? Um dia gostoso, né? Uma temperatura agradável agora cedo, né? E aí, pessoal, a nossa fala hoje vai ser sobre as habilidades essenciais do terceiro bimestre, né? Terceiro bimestre começa segunda-feira, né? E veio um documento de São Paulo com as habilidades essenciais para nós trabalharmos nesse terceiro bimestre que começará segunda-feira, tá? E aí, nós organizamos aqui da seguinte maneira, né? Nós vamos ter três falas. A minha fala vai ser uma fala inicial em que eu vou falar sobre as habilidades essenciais na área de história. Aí, nós convidamos o professor Marcio, que é um professor de filosofia da escola Pedro Torres. Ele falará sobre as habilidades essenciais de filosofia e depois teremos a fala da PCNP de geografia, a Shirley, né? Que, dentre outras coisas, vai ter uma fala interdisciplinar, né? E aí ela vai falar de geografia, de sociologia e assim por diante, tá? A minha fala, pessoal, vai ser da seguinte maneira. Eu vou focar, começar com o ensino fundamental. E durante essa fala minha do ensino fundamental, que será maior, eu falarei sobre questões de metodologia de história que, portanto, valem também para o ensino médio, tá? Então, é isso que vai ser a minha fala, tá? Eu vou já apresentar e já agradecer antecipadamente, né? O professor Marcio por ter aceito o convite, né? E aí eu vou fazer um mini currículo, uma biografia dele aqui da trajetória da carreira dele, tá? Então, o nome completo, Marcio Lotufo Brant de Carvalho. Ele possui graduação em filosofia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Ele se formou em 2001 e ele tem mestrado em ciências da computação pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, em 2005. Ele é professor efetivo do Governo do Estado de São Paulo desde 2003, com experiência em instituições particulares do ensino médio e superior, né? Então, esse é o currículo do professor Marcio, né? Que a gente agradece a ele, né? Bom, aí, para começar, pessoal, eu vou compartilhar aqui um PPT que eu preparei, né? para vocês, para essa... para esse ATPC nosso aqui, tá? Só um minutinho aqui... Tá, bom. Enquanto está entrando aí... Eu já vou... falando com vocês, tá? Então, uma metodologia que eu utilizei... porque eu fiquei pensando, né? Eu tenho um tempo X para falar aqui, né? Então, não dá para mim abordar tudo, né? Então, eu tive que selecionar, tá? E aí, qual o critério que eu fiz para selecionar? Eu peguei a primeira habilidade dos vários anos e das várias séries. Então, eu peguei a primeira habilidade do sexto ano, a primeira habilidade do sétimo ano, a primeira do oitavo, do nono, do primeiro do ensino médio, do segundo e do terceiro, tá? E aí, eu vou comentando a respeito delas, né? Obviamente que há algumas que dialogam, né? Umas com as outras, tá? Então, eu usei esse critério aí, tá? Acho que o PPT está terminando de abrir, né? E eu vou falando, então, do sexto ano, tá? A habilidade do sexto ano, pessoal, vai focar na questão da cidadania, né? Da cidadania. E vai focar na questão da cidadania no Império Romano e na Grécia Antiga, né? Então, tá aí o quadro, né? Que eu selecionei, né? Então, a unidade temática, lógicas de organização política, a habilidade, né? Essas siglas aí, né? EF, ensino fundamental, sexto ano, HI, história e 12 é o número da habilidade, tá? Então, associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma Antigas, né? Então, já é um tema bastante convencional, um tema já bastante tradicional, né? Que nós, historiadores, estamos habituados a trabalhar, né? A democracia vai surgir na Grécia. E também, observando o caderno do aluno do sexto ano, a gente verifica que eles começam perguntando, né? O que que é cidadania? O que que é cidadania no Brasil de hoje? Quem vota hoje? Quem é cidadão hoje, né? Que eu até lembrei daquela pergunta do professor Rodrigo, há um mês atrás, mais ou menos, né? E que eu estava comentando sobre a atitude historiadora, né? Dessa coisa de... essa dialética, né? Esse ir e vir, passado e presente, né? As perguntas do historiador sempre são feitas a partir de um presente, não é isso? Né? Então, eles começam falando sobre cidadania no Brasil, para depois ir na cidadania, na Grécia e na Roma Antiga, tá ok? E observando o objeto do conhecimento, então vai falar de Grécia, vai falar de Roma, e depois, um pouquinho mais embaixo, vai falar de África, né? A África... Em 2003, nós tivemos uma lei, né? A lei do 18.639 barro 03, né? Essa lei colocou a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira em todas as escolas do Brasil, né? A partir disso, o Enem, por exemplo, começou a pedir cultura afro-brasileira, história da África, Então, daí, as graduações de história, que antes não tinham uma disciplina história da África, passaram a ter, tá? Então, aí, eu mencionei, estou citando meio que rapidamente dentro do tempo que eu tenho, né? Então, grandes reinos africanos, né? Então, a gente pode pensar no Egito, no Mali, no Congo, Sogai, Oió, Dalmé e outros, né? Na cultura africana, há uma fidelidade ao chefe das relações e parentesco. Autoridade de um líder, em geral, mais velho. Há também uma importância do sobrenatural. Os espíritos da natureza, antepassados mortos e heróis míticos. E aí, pessoal, aqui na sequência, eu coloquei, vai vir três imagens, né? E aí, eu coloquei aqui quais são as imagens que virão, né? Então, vai vir uma imagem da cidade de Tombucto, que fica no Mali, que é um país africano. Essa cidade, ela foi tombada, né? Tombada significa que ela deve ser preservada culturalmente, né? O conceito de tombamento, de patrimônio histórico e tal, né? Então, ela é patrimônio mundial tombada pela Unesco, né? Aqui, como no Brasil, também tem vários lugares que são tombados também, tá? E depois a gente vai ver uma mesquita de Sancoré e o pátio de uma outra mesquita, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas imagens, né? Então, aí a cidade de Tombucto, que fica no Mali. Aqui é uma foto da mesquita. Ô, Marco, desculpe só interromper, é que pra mim aqui não tá aparecendo o PPT aqui. Eu até cliquei, toquei aqui na setinha de celular pra ver se vai... Certo. ...indo pra frente, mas não tá aparecendo nada. Tá. Pra as outras pessoas, está aparecendo, pessoal? Só pra mim ter um retorno. É, pra mim não, Marco. Mas aí tinha a opção assim... Aqui tá aparecendo normal. ...no meio da tela. Então, Raquel, vê se pra você tá assim... Pra mim tá certinho. Tá certinho. Tá. É. Então, aí... Aí eu não sei... viu, Raquel, aí eu já não sei o que eu posso fazer aí pra... É... volta na primeira imagem, Marco. Tá. Tá. Pra mim aqui, eu apertei aqui no meu... para o apresentador, tá certinho, continua igual. Mas aí vocês vão mandar depois, né, o PPT, então não tem problema. É. Não, a gente vai mandar, mas é uma pena, né, mas eu não... Sinceramente eu não sei o que eu posso fazer aqui pra... Sim. Tá. Professora, tenta sair e entrar novamente. Isso, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Obrigada. De nada. Bom, então aí prosseguindo, né, é a mesquita, né, dessa cidade de Tombucto, né, e aí o que eu ia comentar é que a mentalidade, né, dessa lei, por exemplo, é de falar de coisas positivas da África, né, porque normalmente quando a gente fala da África, há um estereótipo, né, de coisa de miséria, de pobreza, de AIDS, uma série de problemas, né, e realmente existem esses problemas, né, como também existem problemas em outros lugares do mundo, né, e como também existem coisas positivas na África, né, existe arte, existe cultura, existe conhecimento, né, essa cidade ficou muito famosa, né, que no século XIV havia uma universidade, né, uma escola muito, muito boa, né, e aí é o pátio de uma mesquita, então. Bom, agora entrando aqui na habilidade do sétimo ano, né, a unidade temática é a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, né, comparar a habilidade, comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e espanhola na América. Objeto do conhecimento é a estruturação dos vice-reinos nas Américas, resistências indígenas, invasões e expansão na América portuguesa, né, então a tradicional comparação entre América portuguesa e América espanhola, tá. E aí, pessoal, é o seguinte, no caderno do aluno, há uma discussão sobre os bandeirantes, né, sobre os bandeirantes, né, bandeirantes esses, né, que lá em 1600, 1700, se embrenhava no meio da mata, né, pelo interior do Brasil, atrás de ouro e atrás de índio para escravizar, né. E aí, fazendo um gancho com a atualidade, recentemente, há uns dois meses atrás, aproximadamente, né, ocorreram grandes manifestações nos Estados Unidos por conta da morte por um policial de um negro, né, isso teve uma enorme repercussão nos Estados Unidos, várias manifestações ocorreram, e isso se espalhou pelo mundo inteiro, né, Então, por exemplo, na Inglaterra, uma multidão derrubou uma estátua de um traficante de escravos, Eduardo Kulsten, né. Então, nos Estados Unidos e na Europa, manifestantes quebrando estátuas de escravocratas, né, porque escravocratas lembra o racismo, né, e a intenção dessas pessoas era combater o racismo, né. Aqui no Brasil também teve repercussão, né, tem uma estátua em São Paulo enorme, de uns 10 metros, do Borba Gato, que é um bandeirante, houve pichações, etc e tal, né, e manifestações contra ele, isso gerou um tema polêmico na internet, vários historiadores discutindo a respeito desse tema, né, se sim devemos tirar esses monumentos, se não devemos, como devemos proceder, né. E aí não vou fechar a questão, né, vou deixar ele em aberto, quem sabe a gente pode debater, trocar ideia, né. Eu penso que, né, eu sempre falo que a boa aula é a aula que tem a participação dos alunos, né, se você pode pegar o melhor professor do mundo, com a melhor oratória do mundo, ele falar super bem, mas não tiver interação com os alunos, a aula não é legal, né. Então, eu peço para vocês, de vocês se colocarem, o posicionamento de vocês, debater, trocar ideia, tanto pelo áudio, pode pedir a palavra pela mãozinha aí, pode abrir o microfone, como a Raquel fez, por exemplo, né, ou também pelo chat, tá. Bom, então, é isso. E aí eu coloquei ali Festival do Minuto, porque esse Festival do Minuto é um festival nacional, né, e há dez anos atrás, aproximadamente, uma escola fez um curta abordando o bandeirante. Eles pegaram um menino, vestiram o menino de bandeirante, colocaram ele num pedestal, e ele estava significando a estátua de um bandeirante, né. Aí, se der tempo, eu estou com ele aqui, a gente pode assistir no final, tá. Bom, aí entrando na habilidade do oitavo ano, né. A habilidade do oitavo ano, ela vai focar mais sobre a guerra do Paraguai, né. A habilidade remete à guerra do Paraguai, e o objeto do conhecimento. Vai falar do primeiro reinado, segundo reinado, e a lei das terras, tá. Sobre a guerra do Paraguai, né, e aí há uma mentalidade, né, de que no Brasil seria tudo pacífico, né, é um povo pacífico, não tem guerra, não tem terremoto, não tem vulcão, etc e tal, né. A gente sabe que essa visão não tem o menor sentido, né. Durante a história do Brasil, ocorreram várias revoltas, várias rebeliões internas, né, e a gente sabe que a sociedade brasileira é, sim, bastante violenta, né. Basta a gente ver aí os índices, né, referentes a esse tema, tá. E a guerra do Paraguai foi uma guerra que ocorreu no século XIX, tá. E aí, de forma bem resumida, eu apresentei, tô apresentando, né, três versões sobre a guerra do Paraguai. Então, no século XIX, a visão da guerra do Paraguai é que a guerra foi causada devido ao expansionismo paraguaio, que Solano Lopes, que governava o Paraguai, foi um tirano e o Brasil libertou o Paraguai da tirania. No século XX, predominou uma interpretação dizendo o seguinte, que a guerra foi causada pelo imperialismo inglês, que estimulou o conflito para impedir o surgimento de uma potência na América do Sul, né. E no século XXI, que nós estamos atualmente, há uma visão de que a guerra foi ocasionada por disputas comerciais, principalmente entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Entrando agora na habilidade do nono ano. Aí a gente tem unidade temática, modernização, ditadura civil-militar e redemocratização, o Brasil pós-46. habilidade de identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como forma de contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura, né, e objeto do conhecimento. Nos anos 1960, revolução cultural, a ditadura civil-militar e os processos de resistência. As questões indígenas e negra e a ditadura. Então esse que é a habilidade do nono ano, a primeira habilidade que eu selecionei. E aí eu vou tocar no seguinte assunto, né, a ditadura militar, né, e pede uma ênfase na questão negra e na questão indígena, né, como que a ditadura se comportou em relação aos negros e aos indígenas, né. E aí eu vou falar de um assunto que ele é relativamente conhecido, né, não sei se todos já ouviram falar, né, eu acho que também aqui a TPC tem também a função de, né, da gente ampliar o horizonte para nós aprendermos todo mundo junto aqui, né, estamos aqui para isso, eu acredito, né. Então daí é sobre o relatório Figueiredo, né. O que que se trata, o que que é isso, né. Então é o seguinte, em 1967, um procurador da república chamado Jader Figueiredo Corrêa, ele começa a investigar sobre maus tratos em relação aos índios no Brasil na época, tá. E ele vai escrever um relatório imenso, muito bem documentado, né, apontando corrupção dentro do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que é o órgão anterior a FUNAI, que é o órgão atual que cuida da questão indígena, escravização dos índios, prostituição de índios, de índias, assassinatos de índios, proliferação de doenças com varíola, distribuição do açúcar com estricnina, dentre outros, né. Esse relatório entre aspas sumiu, né, lá em 68 aproximadamente, ele sumiu, e ele foi descoberto recentemente, recentemente que eu falo, em 2013, em 2013 esse relatório foi encontrado, tá, e ele tem 7 mil páginas, tá. E aí eu fiquei raciocinando, né, dentro dessa, desse comportamento, né, na época da ditadura militar em relação aos índios, né, e eu acho que os professores de filosofia, de sociologia, podem ter uma boa contribuição pra isso, né. Eu interpreto da seguinte maneira, né, que numa visão autoritária você não consegue respeitar o outro, né, porque o outro, né, ele é diferente de nós, né, quer dizer, o outro é uma pessoa que é diferente de mim, ele pode ter uma cor diferente de mim, ele pode ter um sexo diferente de mim, ele pode ter uma comida diferente de mim, ele pode gostar de uma música diferente de mim, ele pode ter uma cultura diferente de mim, e assim por diante. Isso vale pra todos os seres humanos do planeta Terra, não é assim? E aí, nessa visão autoritária, o índio é o outro, e aí como esse índio ele é muito diferente de nós, a gente não gosta deles, nós queremos eliminar, né. Obviamente que passa também por uma ideia de, ah, temos que levar o progresso pro interior do Brasil, né, e o índio passa a ser visto como que vai atrapalhar isso, vamos dizer assim, tá, o que é um absurdo, né, e aí peguei um link de um vídeo, tá, que aborda esse tema, e tal, depois se vocês quiserem assistir, eu acho que vale a pena, tá. Tá bom, tá bom, Marcos. Bom, gente, o Marcos realmente teve um problema na internet, e ele está tentando reconectar, então, para que a gente dê sequência, o Márcio, você poderia entrar agora e falar, ter a sua fala, por favor? Opa, posso sim, sem problema. Obrigada. Aí, a hora que o Marcos conseguir voltar, aí a gente faz um bem bolado. tudo bem. Bom, gente, bom dia a todos, queria agradecer bastante ao Marco, a CNP, pela oportunidade de compartilhar aqui com vocês algumas das experiências que eu tive, e a minha ideia era só compartilhar mesmo essas experiências que eu tive com essas habilidades essenciais no ensino médio e dar ideias, né, para que vocês possam construir coisas também juntos e a gente for elaborando trabalhos aí com os alunos para tentar envolvê-los cada vez mais. eu gosto muito desse currículo em espiral porque, até como vocês vão ver do que o professor colocou do ensino fundamental, os temas são constantemente retomados dentro das disciplinas de humanas e isso acho que ajuda bastante o aluno conseguir entender melhor esses temas, esses conceitos, né. Eu gosto bastante de filosofia porque é bastante provocativa e a minha ideia nesses temas é trabalhar isso com os alunos para que eles desenvolvam, inclusive esse é o objetivo das habilidades, né, que eles aprendam a discutir sobre o Estado, criticar cada um, cada série com um tema específico. Inclusive, isso que o professor colocou, eu gosto bastante também com os alunos dessa participação e dessa troca. Eu costumo colocar várias questões e também gostaria que vocês também abrissem o áudio e comentassem alguma coisa que vocês achem interessante ou criticar ou que precisarem. Eu preparei um PowerPoint também, mas é bastante simples, eu acho que não há nem necessidade de eu compartilhar, eu também não estou, acho que, como, eu estou como participante então não tenho essa habilidade. Eu queria sugerir alguns filmes que eu uso para sensibilizar os alunos com os temas, mas eu acho que isso depois quem quiser se interessar por esses pode dar uma olhada e a gente pode depois conversar e eu posso compartilhar também esse PPT que eu fiz, mas é bem simples só para servir como guia. eu tenho gostado da ideia do Guilherme. Opa, pode falar. É a Cassiane, tudo bem? Você quer compartilhar? Eu já te promovo agora, apresentador. Pode ser, eu na verdade separei um vídeo ou outro para discutir com os professores, mas eu não sei se também dá tempo, professora, não sei. Tá, aí fica à vontade, você já está promovido apresentador e daí você fica à vontade. Viu, Cassiane, só para comentar, eu entrei com duas, eu estou duplo aí, o que eu uso no computador é outra pessoa, acho que está com o nome, eu vou colocar no chat aqui só para você saber, é por aqui que eu estou. Eu ainda não tenho webcam decente ainda, preciso me fazer um upgrade aqui. Estamos todos no mesmo barco, viu, professor? é, 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 mas, tá, tá aí, eu tenho, eu tenho visto algumas vantagens desse modelo, né, porque essa parte de vídeo mesmo, eu tenho usado no Google Classroom, apesar que poucos alunos estão usando, ainda a gente está tendo muitas dificuldades, né, mas ali você já adiciona vídeos do YouTube e outras coisas assim, então, acho que isso é assim, opa, professora, apareceu aqui, será que foi? Tá indo, abriu, abriu, bom, gente, para começar, eu separei aqui do ensino médio, do primeiro ano, é, alguns temas que a gente tem, essas habilidades essenciais, como o professor Marco falou, não dá para discutir tudo, eu separei duas que em sala de aula eu gostei de trabalhar, aí vai também do professor, separar, e principalmente, e o objetivo é atingir a habilidade, então, o conteúdo pode ser muitas vezes diferente, né, os temas que ele trabalha ali com as teorias do Estado, né, eu foquei principalmente no liberalismo e no anarquismo, liberalismo, eu acho interessante, porque tem um momento muito bonito dele, e acho que dá para discutir muita coisa, em sociologia também se discute bastante, o currículo dá essa volta, e hoje tem bastante crítica na política neoliberal, mas ali no nascimento do liberalismo tem uma questão filosófica de direitos, de liberdade, igualdade, até fraternidade com a evolução francesa também, que eu acho muito legal trabalhar, e o anarquismo, eu acho também, puxa muita discussão para os alunos para eles refletirem, criticarem, que também é uma das habilidades que eles colocam, com essa capacidade de identificar e discutir os problemas do Estado. Eu costumo colocar para eles alguns vídeos, ou às vezes, quando eu não tenho a ferramenta em sala de aula, eu procuro apresentar só verbalmente, para que eles possam ter uma ideia de sensibilidade do que é. A ideia do Estado aqui, que é uma ideia que começa no primeiro ano do ensino médio ser discutida, eu coloco a importância do Estado, depois no anarquismo vem a criticar esse Estado. Então, tem os chamados contratualistas, na ideia do contrato social. Uma das frases do Thomas Hobbes, que eu gosto de falar com os alunos, é a ideia do homem é o lobo do próprio homem, e sem o Estado, o homem viria em guerra de todos contra todos. Eu coloquei até dois filmes, uma série, que retratam essa situação de uma sociedade desmembrada e sem uma figura de um governo, e que acaba gerando essa... como que seria essa situação sem um governo. Eu citei até o The Walking Dead, eu mesmo nunca assisti, mas os alunos trazem muito essa série, porque ela também coloca essa ideia de uma situação sem Estado, sem governo, e aí como que as pessoas podem, muitas vezes, provocar guerra de todos contra todos, estupro, roubo, e essa situação toda. E daí a ideia da importância desse contrato social e de um governo. aqui eu... Antes de colocar esse videozinho que eu separei, não sei se dá tempo, eu separei uma frase do Rousseau, que eu também gosto muito de trabalhar com os alunos nessa questão da liberdade, e como são várias discussões que vêm do direito civil, dos direitos civis com o liberalismo, eu acho ela bastante provocadora. E é todo homem... O Rousseau é muito interessante, o texto tem no caderno do aluno, mais completo, ele vai trabalhar o argumento da ideia da igualdade. Então, ele vai remontar lá nos filósofos antigos, Aristóteles, a visão que eles tinham, até os dias de hoje, até os dias dele, para desconstruir os argumentos que são a favor da escravidão. Então, ele vai pegar um argumento que diz que o homem, alguns nascem para escravos e outros para serem senhores. Ele vai falar que isso até é certo. Os escravos tudo perdem seus trilhões. Eu acho essa figura muito, muito interessante, porque, na verdade, o escravo não nasceu escravo, é que ele se acostumou à escravidão e acabou perdendo a esperança. Eu uso um filme sobre gorilas, chamado Instinto, em que o antropólogo vai num zoológico e abre a jaula de um gorila que passou a vida inteira preso. E indaga-se o gorila que vai tentar fugir. E, de fato, o gorila não tenta fugir. Então, o argumento que o Rousseau vai dizer é justamente esse, que, na verdade, foi tirada a esperança. e aí ele coloca aqui no final dessa frase que a força constituiu os primeiros escravos, a covardia os perpetuou. E aí, um dos filmes que eu gosto muito de trabalhar com os alunos, inteiro é muito difícil, nas aulas de filosofia às vezes são pequenas, pouco tempo, então eu procuro separar trechos. A vantagem do Classroom, eu acho essa, dá para anexar vídeos do YouTube, e aí eu procuro as cenas específicas do conceito que eu estou trabalhando. e eu acho que não vai sair o áudio, gente, então me desculpem. Ô, Márcio, você está pelo Teams Web ou você baixou ele no computador? Eu baixei ele. Eu baixei ele. Então, na hora que você, se você quiser descompartilhar a tela e a hora que você clica em compartilhar a tela, logo abaixo aparece uma mensagem assim, incluir áudio do sistema. aí você seleciona essa caixa de seleção. Ah, que show, Cassiane. O professor Marcos já tinha até passado essa ideia e... Ah, foi, né? Foi. Bom, esse filme que eu costumo colocar, gente, é uma amistade. Eu vou comentar, aí ele fala isso que o Rússio comentou, a liberdade não é dada ao nascimento, né? Ela é um direito ao nascimento. Essa é uma amistade. Então, ela deve ser uma amistade, essa é a liberdade. é o trailer do filme, eu só queria comentar e usar ele como referência para trabalhar essa discussão com os alunos. Eu acho um filme bastante completo nessa parte do liberalismo, porque vai falar desse nascimento dos direitos civis e nos Estados Unidos isso foi muito significativo. Esse filme vai trabalhar também a questão jurídica porque ele mostra desde o momento do rapto das pessoas negras na África. Eu acho essas cenas bastante bacanas para mostrar para os alunos, para ver a violência com que tudo isso ocorreu e esse momento da libertação que eles têm que usar a violência para se libertar e depois quando eles chegam aos Estados Unidos o navio acaba parando nos Estados Unidos e eles são julgados se são propriedades do governo da Espanha, esse navio chamado Amistad, ou se eles são livres. E aí vem essa discussão que o Rousseau colocou. Eu acho um filme interessante para trabalhar com os alunos ou até algumas cenas por conta dessa, toda essa temática que ele traz. Eu vou passar um pouco por frente, eu tenho medo de me alongar e aí depois a gente pode discutir ou pode compartilhar outros filmes que trazem esse tema também. E aí, para contrapor um pouco do liberalismo, tem o anarquismo no caderno, que eu acho bem legal também a forma como ele coloca. Ele usa um autor chamado Bakunin e um texto do Bakunin que eu acho maravilhoso. Eu dei uma enxugada nele aqui, também não pretendo ler inteiro, mas ele é bastante provocativo, esse texto. ele começa a desconstruir uma ideia muito corrente do anarquismo, de que a anarquia é bagunça, que a anarquia não respeita a autoridade. Então, ele já coloca aí, decorre daí que eu rejeito toda a autoridade, longe de mim esse pensamento. Vou ler esse pedaço, quando se trata de botas, apelo para a autoridade dos sapateiros. Se se trata de uma casa, de um canal, de uma ferrovia, consulta a do arquiteto ou a do engenheiro. Mas não deixo que me imponham nem o sapateiro, nem o arquiteto, nem o cientista. Eu acho bastante interessante isso, eu levo para os alunos em outros contextos, como, por exemplo, o médico. A gente deve aceitar a opinião do médico de forma cega e tal, e aí eu deixo que os alunos, essa provocação, é claro, é porque os alunos expõem a opinião deles e não existe uma resposta certa. Mas eu gosto muito disso de filosofia por conta dessa provocação que faz muitas vezes os alunos se mexerem. Ele ainda coloca que eu não reconheço autoridade infalível, nenhuma autoridade infalível. Não tenho fé absoluta em ninguém. Isso também provoca os alunos. Vocês têm fé absoluta em alguém? Não têm? O que vocês acham dessa fé? E aí o Baconi ainda desenvolve esse argumento dizendo que se eu tivesse a fé, seria ela fatal à minha razão, à minha liberdade e ao próprio sucesso de minhas ações. Ela me transformaria imediatamente num escavo estúpido, um instrumento da vontade, dos interesses de outrem. Um pau mandado, como eu costumo falar para os alunos. Eu também gosto de sensibilizar os alunos com essa questão, com algumas cenas de filmes para que eles reflitam. aqui tem uma música do Raul Seixas que eu acho muito legal. O Raul Seixas era bastante anarquista. Ele cita alguns autores clássicos do anarquismo nas músicas dele, o Proudhon. E essa música aqui que eu separo chama-se Sapato 36. Eu não vou deixar ela correr, mas só para que alguns de vocês lembrem. A figura aí que está o Sapato 35, o Sapato 35, E aí, essa é a questão que o Baconi coloca. O direito incontestável de controle que deve partir de nós. Eu respeito a autoridade que somos nós que queremos poder o caminho de tomar. e aí ele vai desenvolver. Ele faz as metáforas, mas eu acredito que tem muito a ver com o Baconi. O Baconi cita o sapateiro também, o que eu passei. Isso é o que eu vou ficar. Aí, na sala de aula, dá para escutar com calma e desenvolver melhor. E outro vídeo que eu também uso com os alunos é uma reportagem. Em 2003, a merendeira Thelma Sena entrou em desespero quando soube que a casa onde morava com os sete filhos na invasão palestina seria demolida por decisão judicial. O mandado de reintegração de posse incluía a casa vizinha. A polícia acompanhava o oficial de justiça para garantir o despejo e a segurança dos moradores. Foram mais de dez horas de negociação. Em seguida, o trator que iria demolir a casa chegou. Mas aí aconteceu uma surpresa que acabou virando até inspiração para o primeiro capítulo da novela América da Rede Globo. O tratorista Hamilton Luiz Santos se emocionou com a situação das famílias despejadas. Chorou e se recusou a destruir as casas. Por não cumprir a ordem judicial, Hamilton recebeu ordem de prisão, mas acabou sendo levado para um posto de saúde com crise de hipertensão. É pobre o Guarabir. É pobre o Guarabir. O senhor sabe, eu não tenho condições de fazer aquele serviço. Com gesto de comoção. desculpa, gente, eu interromper para não ficar muito longo. Eu gosto muito dessa reportagem para trabalhar com os alunos a questão da autoridade. Em que momento que a gente deve pensar por nós mesmos e não obedecer cegamente um governo ou uma comanda. E aqui, no caso, ele mesmo tendo a ordem judicial, tendo a polícia ali para que ele fizesse o serviço, ele, por si próprio, pensou, refletiu e sentiu que aquilo não era correto, demolia a casa da pessoa. Provavelmente, ele teve uma coisa de empatia, uma coisa muito bonita, inclusive. E isso eu trabalho com os alunos nessa questão de seguir cegamente as pessoas ou os governos, para que eles desenvolvam isso e aí depois colocam em texto também essas reflexões e essas críticas ao Estado ou ao governo. Eu acho esse tema da anarquia bastante interessante com eles desenvolvendo. Bom, gente, eu vou dando andamento, mas vocês vão trazendo alguma... O Márcio, o Márcio. Pode falar, professor. Não, não, só falar que eu consegui me reconectar, eu já estou na reunião, estou te assistindo, tal, só avisar isso, pode prosseguir, valeu. Obrigado, professor. Pode prosseguir, eu vou prosseguindo aqui. No segundo ano do ensino médio, eu acho os temas que começam a entrar agora no terceiro trimestre e as habilidades, eu acho muito bacanas, muito bacanas mesmo, também gosto de usar vídeos e eu nem vou comentar, vou colocar nada, mas eu acho temas que dão bastante provocativos para que os alunos se coloquem. E como eu falei, que eu acho muito legal do currículo sem espiral, o professor Mar colocou várias questões que já desde o ensino fundamental são trabalhados com os alunos e aí eles vão conseguindo construir isso cada vez de forma mais elaborada, melhor construída, né? Aqui no segundo ano ele traz muito a questão da humilhação, do racismo e dessas segregações sociais, que como a gente já viu a questão do índio, elas são frequentes e no terceiro ano também isso reclama. Alguns temas eu vou só comentar, tem a questão da velhice e do racismo e a questão do gênero. Filosofia e educação eu não vou comentar, mas é bem legal porque ele já entra em Auschwitz e eu acho que o texto que ele usa no caderno do aluno sobre o Foucault sobre o racismo já fala uma questão de biopoder, eu vou comentar isso, que na filosofia da educação com a questão de Auschwitz é possível retomar. Isso também aparece nos americanos na mesma época e que usavam o biopoder como forma de segregação, né? Vou comentar melhor, só para falar da questão da humilhação na velhice, tem um texto que eu gosto muito do caderno do aluno que fala sobre a previdência e como a previdência é importante para tirar milhares, milhões de pessoas da linha da pobreza. É interessante que não é só o idoso que sai da linha da pobreza, ele puxa também uma parcela da população interessante. É um texto mais técnico, acho até que dá para amarrar mais com sociologia, porque ele discute muito dados, é uma pesquisa, mas eu acho interessante nesse momento que se discute muito a previdência, de repente é possível trabalhar com os alunos essa questão, perguntando o que eles acham, se a previdência, ela é um direito social, no segundo, no terceiro ano, isso vai ser muito discutido, a importância dos direitos sociais, então eu acho um tema que é possível trabalhar, fora humilhações de outras naturezas. Agora, o racismo que também tem nesse terceiro trimestre, eu acho que agora está um momento bastante forte da questão do racismo, o professor Marco também colocou, eu gosto muito de um texto do Foucault, do racismo, que tem no caderno, depois posso passar também, do livro, que ele vai discutir a função do racismo, então ele vai, uma preocupação bastante filosófica, quais são os objetivos que estão por trás do racismo, e aí isso pode ser expandido para vários outros tipos de percepção, não só em relação ao negro. Ele vai colocar que o racismo tem duas funções primordiais, que são a de cesura, dividir e assassinar. É bastante forte isso e provocador também ao mesmo tempo para o aluno, porque ele vai pensar mas como assim assassinar? O Foucault vai dizer que a estrutura do racismo se baseia num biopoder, porque vai usar da biologia como um instrumento, uma desculpa, para tentar fazer essa cesura, e como eu falei depois em filosofia da educação ali, com o Auschwitz, dá para a gente voltar essa questão do biopoder. E aí ele vai falar que essas duas funções de dividir, assassinar, e aí eu vou construindo com os alunos como que é esse assassinato. O Foucault coloca que não é um assassinato direto, e pode ocorrer também que de fato, infelizmente, em algumas sociedades, o assassinato direto de algumas populações ocorre como a condição do nazismo. Mas ele também é o assassínio indireto da população, de uma parte da população, através da negligência de recursos, deixar em situação de vulnerabilidade, ele comenta multiplicar para alguns o risco de morte, é pura simplesmente a morte política, a expulsão e a rejeição. E aí que eu procuro trabalhar com os alunos e eles tentarem dar exemplos de como que o Estado pode promover esse assassinato de uma parte da população, no caso dos negros aqui, esse assassinato indireto. E aí os alunos vão colocando. Eu acho que o momento é bastante oportuno para fazer essa relação do assassinato indireto com a questão da pandemia, quando o governo muitas vezes negligencia alguns atendimentos, ou negligencia uma política pública de controle da pandemia mais severa, ele de certa forma está fazendo exatamente o que o Foucault falou aqui. Nesse momento eu acho que o objetivo é mais com as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, mas o princípio é bastante parecido com o do Foucault. E aí eu acho esse tema, essa forma de abordar o Foucault bastante interessante para trabalhar com os alunos. Tem um outro texto, eu vou falar mais do racismo, porque eu acho que é um tema que está bastante forte no momento. Outro texto que tem no Caderno 2 que eu gosto muito de trabalhar com os alunos é uma discussão sobre a particularidade do racismo no Brasil. E aí ele vai contrapor com as experiências norte-americanas e da África do Sul em que haviam leis racistas, declaradamente racistas, enquanto que no Brasil essas leis não existiram, o que faz com que exista um negacionismo, como o professor Marco falou, olha lá o currículo de novo trabalhando ali em espiral, dizendo que não há racismo no Brasil, que existe uma democracia racial, quando na verdade a gente sabe a sociologia, se não me engano, trabalha inclusive com dados estatísticos, mostrando a questão de salários e comparativos com populações brasileiras, além da população brasileira, que deixam bastante claro que existe sim racismo no Brasil. E aí também, amarrando com o Foucault, eu peço para que os alunos compartilhem experiências em que eles viram racismo. Esse é o momento que o aluno se coloca bastante, principalmente nossos alunos ali do Estado, de lugares mais vulneráveis, porque eles infelizmente sentem isso muito, às vezes na pele, literalmente ali, com o sofrimento do racismo. E aí é o momento que ele consegue se expressar muito. Eu acho que aqui tem várias imagens, cinema, que é possível fazer referências. Os alunos trazem muita referência na música, com raps, e eu acho que isso é maravilhoso, eu acho muito bom quando a gente usa as referências que os alunos trazem e que mostram a força do racismo no Brasil. Aqui também eu acho interessante amarrar com a biologia também o conceito de raça. Eu acho que não é nesse segundo ano que se discute isso, eu acho que ainda é em sociologia, eu acho que se discute, mas é desconstruir a ideia de raça, que só existe uma raça de seres humanos e que a própria ideia de raças diferentes tem esse objetivo do Foucault, do meu poder, de dividir. Então, na verdade, só existe uma raça que ser humano. Eu acho esse assunto bastante proveitoso ser trabalhado com os alunos, né? O Márcio, Márcio, se você puder, fazendo o favor, vai meio tentando concluir a sua fala, que o tempo já está meio se esgotando, tenta falar agora a parte que você considerar mais importante aí e tal, fazendo o favor. Eu vou só citar, então, no terceiro ano, que os temas que eu costumo trabalhar com eles é a ideia de liberdade, determinismo, e aí também no caderno do aluno ele traz textos interessantes, alguns um pouco longos, e aí é possível a gente faz uma leitura mais dinâmica com os alunos, né? Para esgatar. Um é o ato institucional 5, né? O AI-5, que vem discutir a fechamento dessa liberdade. ele vem com o argumento de liberdade, mas quando na verdade a gente sabe que o objetivo principal era cercear a liberdade. Então, acho que dá para construir com o aluno essa questão também, se envolver, e aí eu amarro esse AI-5, essa questão de apresentar uma ideia de liberdade quando na verdade não é, um outro texto que eu acho muito bacana para trabalhar com os alunos, na minha época de estudante esse tema era muito forte, né? a ideia do tabagismo e aí ele vai discutir se o hábito do tabagista é um hábito livre, se ele escolheu fumar ou se ele foi conduzido, induzido. E aí ele vai usar filósofos para pegar conceitos de filósofos sobre liberdade para usar, para contrapor com o tabagismo. Ele usa, no caso do tabagismo, ele vai falar como as propagandas mexem com, como fala, negligenciam informações, escondem informações sobre o cigarro, como o cigarro coloca um nível de nicotina, as empresas colocam um nível de nicotina que é objetivo de criar, o cinema americano como foi muito influenciado pelo cigarro, dá para usar, e aí se realmente a pessoa é livre para fumar e a propaganda, eu até ia comentar de uma propaganda que eu separei, um comercial, em que é justamente como o I5, ele vai falar que o cigarro traz liberdade, quando na verdade o cigarro não vai trazer a liberdade. E aí eu costumo trabalhar bastante com os alunos. Eu uso um comercial da Malboro, muito bom, assim, do ponto de vista técnico, que mostra o cara correndo com os cavalos, aquela música maravilhosa, e aí o tema principal da propaganda é a liberdade, bem-vindo ao mundo de Malboro, nesse comercial que eu coloquei, ele com frequência usa esse tema. E aí mostra para os alunos que o objetivo deles é enganoso, e quer atingir o adolescente que está muitas vezes buscando a liberdade e vai fumar por mais tempo. Bom, gente, eu separei mais ou menos só para tentar dar ideias para vocês, para esses temas que a gente vai trabalhar no terceiro trimestre, essas habilidades, mas tem muito mais, eu acho legal cada professor trazer também outras referências, às vezes fazem mais parte do mundo do aluno. mas basicamente era isso, queria agradecer de novo ao professor Mar e toda a equipe pela oportunidade de compartilhar com eles, e estou à disposição para qualquer dúvida ou comentário. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Valeu, Marcio, pela sua apresentação, lembrando aos professores que eles podem estar fazendo perguntas, fazendo colocações, interagindo-nos e assim por diante, tá? E aí, eu vou pedir para o Marcio para ele, se ele puder tirar a apresentação dele, né, e eu pretendo terminar a minha, que acabou, aquela hora acabou, a minha conexão acabou caindo aqui, não sei porquê, e ficou aquela situação meio chata e tal, então, agradeço o Marcio novamente, né, e vou aqui compartilhar novamente meu PPT para eu terminar a minha apresentação aqui com vocês, tá? Bom, enquanto está carregando aqui o PPT, né, só retomando o que eu estava falando quando a conexão caiu, que foi a questão do negacionismo histórico, né, e também da questão da revisão histórica, né, então, retomando essa questão, a revisão histórica é algo natural e normal, né, ou seja, a história nunca é algo pronto e acabado, né, escrevemos toda a história, já sabemos tudo, não, isso não existe, né, e também, novas interpretações surgem e novos documentos também surgem, né, então, para dar um exemplo, né, eu não sei se eu tinha falado, né, o professor Davidson, por exemplo, ele me mandou uma mensagem, uma reportagem falando de uma descoberta arqueológica no México, né, e que essa descoberta arqueológica fala da presença humana no México há 30 mil anos atrás, né, então, os pesquisadores têm que retomar suas questões a partir dessa descoberta. Se eu estou estudando história de Botucatu, por exemplo, né, e um novo documento surge, então, novas interpretações, novas visões, eu vou estar trabalhando sobre a história de Botucatu, né, então, revisão histórica é uma coisa, revisionismo histórico e negacionismo é outro, né, o revisionismo histórico e o negacionismo é feito por pessoas que não são historiadores, não são profissionais, não estudaram e começam a falar as coisas de forma aleatória e como eu estava comentando, a internet divulga essas visões e muitas vezes as pessoas embarcam nessas visões que não tem comprovação histórica nenhuma, né, então, cabe ao historiador estar questionando isso e discutindo isso com os alunos, né, aí eu tenho uma charge que eu selecionei, né, é verdade que para dificultar a identificação o senhor ocultava cadáveres durante a ditadura? isso é mentira, eu apenas cortava os dedos e quebrava os dentes, né, então, é uma charge retomando a questão da ditadura, as torturas que haviam nesse período e assim por diante, né, e uma certa negação, né, e há pessoas que chegam a dizer que não existiu ditadura no Brasil, né, o que é um absurdo. Aí, eu coloquei um artigo que eu achei, pessoal, que eu pesquisei, que discute a questão de memes na sala de aula, né, então, quem escreveu o artigo, né, e aí, assim, quando a gente está na internet, quando a gente está pesquisando, uma coisa importante, a gente vê a fonte, quem que está falando, né, e isso é um procedimento que, por exemplo, historiadores, cientistas sociais, de todas as áreas, sempre tiveram isso, né, todas as áreas, não é agora, no momento na internet, sempre foi assim, né, quem que está falando, o que que está falando, né, você tem que criticar isso, analisar isso, né, e aí, eu estou falando isso porque eu estou citando aqui a fonte de onde eu tirei uma informação, né, que é de um artigo, né, e estou dando os autores, né, então, isso é uma coisa importante fazer, né, então, a Denise Peruso e Rocha Cavalcante, a Rita Melissa Lepre, né, e o artigo é, utilizando memes como recurso pedagógico nas aulas de história, Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância 2018, né, e aí, esse artigo vai falar sobre estimular alunos a criar e analisar memes com as temáticas estudadas, criar páginas no Facebook para que os alunos compartilhem e divulguem suas produções com o objetivo de estimular a criatividade, a troca colaborativa, o pensamento histórico, crítico e reflexivo, tá, aí eu coloquei alguns memes que foram produzidos pelos alunos que eu tirei desse artigo aí, tá, então, a questão que deu bastante polêmica aí na internet, né, que o aluno colocou aí o Hitler, né, quando falam para mim que o nazismo era de esquerda, né, aí uma charge, é um meme sobre a Guerra Fria, né, que um aluno produziu, quando perguntam se a Guerra Fria aconteceu no inverno, um outro meme aí, é sobre outro conteúdo histórico, né, que é a Revolução Francesa, né, quando você derruba a Bastilha, né, então, Bastilha lá da Revolução Francesa, prisão onde estavam os presos políticos e assim por diante, tá, e um último meme focando aí a política do café com leite na República Velha, né, e aí o Getúlio Vargas tirando São Paulo, tirando Minas e entrando Getúlio Vargas na era de Vargas, tá, aí a habilidade do primeiro ano, né, aí eu vou acelerar um pouquinho aqui porque eu achei que ele tem a fala dela, né, então, a questão do Império Romano, uma coisa também já bastante óbvia, mas é bom a gente relembrar, né, que bárbaros, né, era a visão que os romanos tinham de vários povos que estavam em torno do Império Romano, mas não que eles fossem bárbaros, na verdade, era uma visão dos romanos em relação a esses povos, né, então, romanos e esses povos podemos, vamos dizer assim, considerar iguais, vamos dizer assim, entre aspas, vamos assim, né, falando genericamente, né, e na época do Império Romano, o Senado, na época da civilização romana, o Senado teve grande destaque na República, né, tá, no segundo ano do Ensino Médio, vai falar sobre Revolução Francesa, tal, e aí eu queria enfatizar que a questão dos direitos humanos, né, que nós mencionamos muito atualmente, né, as pessoas remontam a depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a criação da ONU em 1948, tal, né, mas se a gente for verificar, né, essas ideias e as declarações, declaração universal dos direitos humanos, né, vem também da Revolução Francesa, da época da Revolução Francesa, né, e também uma curiosidade, né, é que os termos esquerda e direito utilizados na política atualmente vem da época da Revolução Francesa, lá em 1789, né, e o terceiro ano do Ensino Médio, né, vai falar sobre o mundo pós-Segunda Guerra e a Guerra Fria, tá, e aí eu vou enfatizar uma questão relacionada à Revolução Cubana, né, eu quando comecei a lecionar, né, eu entendia que a Revolução Cubana tinha sido comunista desde o seu início, né, depois mais tarde estudando que eu percebi que não, né, que na verdade a Revolução Cubana ela foi uma revolução nacionalista e depois, dentro do contexto da Guerra Fria, aí os cubanos se aliam à União Soviética e e viram comunistas, né, então, esse é o PPT, né, que eu preparei, né, então, teve esse probleminha da conexão, mas eu acho que a gente conseguiu contornar, né, o Márcio fez a exposição dele, eu acho que seria interessante ter questões para o Márcio, para mim e tal, e é isso, então eu vou passar a palavra agora para a Shirley, para ela dar continuidade ao nosso ATPC, tá, obrigado Márcio, obrigado pessoal, com a palavra para a Shirley. Obrigada, Márcio. Então, eu estou compartilhando a minha tela, vocês conseguem ver minha tela? sim, bom dia a todos, já está, está conseguindo ver meu PPT? Já, se quiser expandir ele, já? Eu que não estou vendo ele, peraí, vou voltar, vamos lá, de novo. Pronto? Vocês estão vendo? Certinho. Tá bom, então gente, bom dia, eu vou dar continuidade aos desenvolvimentos das habilidades e hoje, nossa, eu trago, tá mudando? Sim. Mudou, tá nas habilidades essenciais para o terceiro. Então, a gente vai rever as concepções de habilidades, as avaliações e direcionar nossas ações no sentido de acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes, considerando aquela que fará mais sentido nesse período de distanciamento social. Então, aqui são sugestões, né, que nós estamos dando para vocês de como trabalhar, que vocês já estão bem acostumados em trabalhar as competências e as habilidades, nós só estamos reforçando aqui quais são essas habilidades essenciais. E o desafio no desenvolvimento das competências e habilidades, qual que é? O que nós temos hoje? Nós sabemos que os novos modelos de aula estão sendo adequados, muitas discussões no centro do centro de mídias, das aulas do centro de mídias, no nosso grupo, e esses recursos, eles são muito importantes. Por quê? Porque a gente precisa desses desafios com as competências. E o que que é ensinar a competência? A competência não se alcança, ela se desenvolve. então, conforme o Vasco fala, nós precisamos desenvolver as competências, a gente não pode listar as competências, elas são desenvolvidas, é um conjunto de competências que o aluno se apropria, ele se desenvolve, e a competência é fazer bem o que nós nos propomos a fazer. Então, todos nós, oi? Professor levantou a mão. Professor? Isso. Pode falar. Eu acho que é a tela, você mudou de slide? Eu estou nas competências. Desenvolvimentos das competências e habilidades. Isso, o meu não mudou, mas pode ser que seja a minha conexão ou a minha, do professor. Então, eu acho que é isso que ele quis dizer, mas tudo bem, tá? É só a minha, talvez. Eu estou mexendo, vocês estão vendo ou não? Estão vendo, sim. Tá. Então, para o meu não, tá? Então, pode ser que para alguns professores não mude, é a conexão, tá, pessoal? Pode migrar lá para o YouTube, daí, quem tiver ruim a conexão aqui, tá? Certo. Então, continuando, as competências, elas não podem ser listadas, como eu já disse, e a gente tem várias situações e problemas para serem resolvidas. Então, a gente trabalha sempre com as situações e problemas. e a gente tem cinco recursos para desenvolver essas competências. E quais são esses recursos que a gente precisa se apropriar e ter em mãos? Os conteúdos conceituais. É preciso ter o conhecimento específico relativo às suas abordagens. O que se busca é que esses conteúdos sejam relevantes, isto é, que tenham sentido para o estudante e que estejam dentro do seu contexto. Então, a gente, quando trabalha competência, a gente não está falando de não trabalhar os conteúdos, mas sim como trabalhar, né? Porque a escola tradicional, ela trabalha o primeiro conceito para depois trazer um contexto. E a competência, ela trabalha os conteúdos através de contextos do estudante. Temos o domínio da linguagem. Cada área, como o professor Mário falou, o professor Marco falou, cada área, ela tem um conhecimento e uma linguagem própria. E ela se manifesta de diversas formas, né? A geografia, ela vai estar trabalhando com a cartografia, que é a linguagem própria dela, né? Nós temos as habilidades, que de modo geral é o saber fazer, é algo específico, e isso significa que as habilidades estão associadas às ações. Então, toda habilidade como a gente trabalha, ela tem um verbo, né? E esse verbo, ele já está indicando uma ação. Os valores culturais. Esses valores culturais, eles são específicos a diferentes contextos e precisam ser mobilizados na abordagem de uma situação complexa. Esses valores culturais, eles interrompem o processo de aprendizagem, eles são como barreiras, por quê? O aluno, ele sente a dificuldade e aí instala-se a cultura da cola, né? O aluno, ele não vai se apropriar do conhecimento, e sim, ele vai colar, ele não vai estar, não vai exercer nenhuma empatia com a nossa disciplina. E o quinto recurso é a administração das emoções. E na administração das emoções é interessante que o Moreto, ele comenta que essas emoções, elas acabam interferindo diretamente no desempenho do aluno. E muitas vezes a gente confunde, desempenho com o indicador da competência. Muitas vezes, e ele cita muito interessante, um tenista ranqueado nos primeiros lugares, e esse tenista em um determinado campeonato, em um determinado jogo, ele não está emocionalmente bem, e ele não se desempenha da forma como ele tem a competência. Então, é muito importante a gente pensar esses cinco recursos das competências. E aí a gente vai para as habilidades que eu selecionei, acabei selecionando algumas habilidades específicas da área de geografia e também de sociologia. Então, eu vou começar com o ensino médio. Como que a gente faz para ler habilidade? Então, como a gente estava falando, toda habilidade é o saber fazer, ela está dentro de uma ação. Então, eu selecionei aqui a habilidade do sexto ano de geografia, a 3C, que é diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares. Bem, o Ben, oi? Não está bem? No YouTube também, o Gustavo falou que não está chegando. Se você puder descompartilhar e compartilhar a tela de novo, eu estava achando que era conexão, mas a conexão do Gustavo lá é bem melhor e também para a transmissão no YouTube não estava mudando. Foi? Foi. Foi. Um delay lá, mas eu vou... Foi agora? Tá, obrigada, Gustavo. Então, a habilidade selecionada aqui é diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares. Então, nós temos o verbo que vai explicitar o processo cognitivo a ser desenvolvido. Então, é a ação da habilidade. O tempo... Aqui, nós temos duas ações. Nós temos uma habilidade que tem que o aluno diferenciar e também analisar o fenômeno atmosférico. Então, o tempo e o clima e o fenômeno atmosférico e climático, eles são complementos, ou seja, o objeto de conhecimento que a gente vai trabalhar. Aonde que nós vamos trabalhar? Em diferentes lugares. Então, os modificadores, eles devem ser entendidos na condição da habilidade do desempenho dela mesmo. E aqui, eu dei alguns exemplos. Eu quis trabalhar com vocês uma metodologia ativa. E o que que é a metodologia ativa? Ela está dentro de uma ação onde o professor Mário, ele também citou que ele faz com que os alunos dele construam um momento de ideias questionando com os questionamentos primordiais. Então, o professor Mário, é Mário ou Márcio? Eu acho que desculpa se eu estiver falando errado. Márcio, é Márcio. Márcio, ok. Márcio, valeu, professor, tranquilo. O professor Márcio, ele fala bastante da espiralidade do currículo, né, e todas as vezes eu fiquei até meio chateada porque ele falou da sociologia, ele falou da filosofia, ele falou da história, mas ele não falou da geografia e muito do que ele trabalha, muito do que a filosofia trabalha, que nem a previdência social, né, está no currículo de geografia e a construção é uma metodologia ativa. Então, aqui, dentro dessa habilidade que eu selecionei para vocês, o que que eu coloquei? Eu coloquei uma imagem. Então, como nós estamos à distância, é difícil trabalhar o aluno, então a gente vai pegar uma imagem, esse aluno é de sexto ano, ok, será que ele sabe o que que é humor, o que que é personalidade? Então, eu já estou trabalhando com ele alguns conceitos. Você sabe a diferença entre humor e personalidade? Por que que eu quero falar isso? Porque eu estou diferenciando tempo e clima. Então, ele vai, eu vou jogar uma pergunta para ele. Oi? Oi? Foi um ruído, Chile, mas acho que você pode prosseguir, foi um ruído. E aí, o que que eu tenho? Eu tenho uma imagem e eu tenho uma pergunta, onde essa imagem tem um humor que está sendo associado ao tempo e uma personalidade, algo mais mais consistente, que está sendo associado ao clima. Então, eu aqui, eu tenho uma metodologia ativa para indagar e para trabalhar essa definição de tempo e clima, essa diferenciação, porque a minha habilidade é diferenciar. Então, eu vou trabalhar a diferença de tempo e clima. Aí, eu quero aprofundar, eu trabalhei com, eu trouxe para vocês mapas temáticos. Então, eu trouxe um climograma que está dentro da parte atmosférica. E eu estou trabalhando também conceitos matemáticos com esse meu aluno do sexto ano, quando ele vai aprender a ler um gráfico, um climograma. Está certo, gente? Tudo bem até aí? Ainda no sexto ano, eu trouxe a parte do clima duas imagens. Eu peguei duas imagens e trabalhei momentos diferentes para comparar esse meu aluno. E eu vou trazer para vocês aqui, como a gente está trabalhando com a parte climática, nós temos um app que é o Lightning Alarm. Ele mostra em tempo real o que está ocorrendo com os fenômenos atmosféricos. Essa imagem que eu peguei aqui no canto do mapa foi o ciclone subtropical que ocorreu no Rio Grande do Sul aos 15 dias atrás. Então, dá para ver a formação em tempo real. Aí, eu tirei a cópia dessa imagem. Eu achei muito interessante porque no caderno do aluno eles pedem para que o aluno faça um relato do tempo, né? ou seja, ele vai marcar uma tabela. E dentro disso, um ciclone é algo de risco e nós temos então, dentro do nosso currículo, redução de riscos de desastres. Nós temos aqui, eu extraí do nosso material mesmo, essa, esse texto e imagem. Para quê? Para falar para vocês da campanha Hashtag Aprender para Prevenir, Escola, Defesa Civil, Universidade e a Saúde da Família. E esse ano nós temos desastres, desastres e desastres, o que podemos fazer e a educação. Então, o Semadem, eles, todo ano têm a campanha e se vocês quiserem participar, é só entrar no site. Trazendo para vocês, eles, vocês concorrem a pluviômetros, vários, vários, vários prêmios, muito bacana. Aqui nós estamos, então, na habilidade selecionada do sétimo ano e essa habilidade tem o verbo analisar o papel das redes de transporte e comunicação e estabelecer relações com fluxos materiais, objetos, mercadorias, pessoas e materiais, dados, informações, comunicações de escala global. Eu, novamente, trouxe para vocês um mapa temático. Opa, eu acho que eu extraí fluxos materiais e materiais. Então, aqui, no caderno do aluno, ele está trabalhando o comércio, o mercantilismo e aí, dentro disso, vocês podem extrair várias situações para que o aluno trabalhe com esse mapa temático e até mesmo fazer com que eles pesquisem, porque dentro do caderno do aluno, eles estão pedindo para pesquisar mercantilismo e capitalismo. Então, uma forma de que você auxilie e oriente o aluno na pesquisa é trabalhar com esses mapas. Então, estou dando essa ideia para que vocês possam estar trabalhando com eles e fazer com que eles possam estar fazendo um fichamento olhando para esse mapa e uma finalização criando também um mapa conceitual. Por que não? E aqui nós temos a habilidade do oitavo ano, que é identificar, comparar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição, intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América e países do Brinx. Eu fiz a mesma coisa, eu dei o mesmo exemplo para vocês com um mapa temático que fala sobre comércio mundial e aqui também os indicadores da China para que o aluno possa estar trabalhando com os dados. Esse material está muito similar ao que a gente já trabalhava com material com eles. No nono ano, nós vamos encontrar relacionar os processos de urbanização, as transformações da produção agropecuária, a expansão do desemprego estrutural e o papel crescente do capital financeiro em diferentes países com destaque no Brasil. Então, nós estamos trabalhando essa habilidade que vai falar sobre capital financeiro, que vai falar sobre desemprego estrutural, que filosofia trabalha, que sociologia também trabalha. Então, a gente pode perceber que o aluno, quando ele chega no ensino médio, ele vai chegar no ensino médio com alguma informação sobre desemprego estrutural, sobre capital financeiro, sobre a produção agrícola, a extensão, os latifundiários. E aí, eu peguei aqui o sistema fundiário e a estrutura setorial. Então, trabalhar os setores da economia, trabalhar a população economicamente ativa, no primeiro ano do ensino médio, o que que eu fiz? Eu acabei pegando uma habilidade de sociologia para unir com geografia, porque não é o meu forte a sociologia, né? Eu sou formada em geografia e tenho história, mas vamos lá. O que que eu consegui identificar aqui? Vocês podem notar que a habilidade de sociologia, ela não está como nós vimos lá no começo. Ela tem um verbo de ação e ela tem o conteúdo. Ela não tem aonde eu vou trabalhar, né? Ela não tem um modificador. Essa habilidade, ela é mais simples. Já a habilidade de geografia, ela está mais complexa, mas elas conversam entre si. Por quê? Porque eu vou falar de associar padrões de desenvolvimentos econômicos e sociais às maneiras de realizar controle preventivo de situações de risco naturais. Mais uma vez, eu posso pegar essa situação de risco natural que eu trabalhei lá no sexto ano e reforçar. Então, esse meu aluno, ele viu riscos naturais no sexto ano e ele vai retomar no primeiro ano do ensino médio. Aqui, tem novamente um mapa temático e com algumas informações mostrando a área de deslizamento. eu acho interessante porque aqui no cantinho direito da nossa tela, da minha tela, tem a ocupação desordenada. Eu posso inferir cultura aqui dentro dessa ocupação desordenada? Posso. Qual é a população que habita essa área desordenada, de ocupação desordenada? Então, tem como trabalhar as habilidades de uma forma interdisciplinar. Aqui, para o aluno do ensino médio, nós temos o SEMADEM Educação. Então, a gente tem a competição, o projeto do SEMADEM Educação e nós temos também a página do SEMADEM onde nós encontramos já uma aula. Então, aqui, eles dão todo o material para o aluno trabalhar uma pesquisa, um desenvolvimento de campo. Aqui, a opção é trabalhar com a vulnerabilidade da escola. Mas, hoje, atualmente, nós podemos trabalhar com esse aluno olhando para a vulnerabilidade do bairro onde ele está, independente do que for. A pandemia já está sendo uma ação, um desastre, mas a gente pode trabalhar com ele utilizando essa ferramenta do SEMADEM Educação, que tem descrição das atividades, tem questões, objetivos, tem exercícios e tem arquivos para eles baixarem, já tem modelos de planilhas para eles preencherem e tem toda uma orientação. Então, fica fácil para o professor fazer essa proposta para o nosso aluno do ensino médio com o SEMADEM. aí nós temos a segunda série do Ensino Médio, as habilidades selecionadas são analisar a situação das famílias brasileiras com relação à distribuição da renda e inserção do mercado de trabalho formal. E, na sociologia, identificar as transformações do mundo do trabalho, as mudanças no processo e na organização dele. Então, mais uma vez, são conteúdos próximos, né, nós temos o mundo do trabalho, a distribuição de inserção do mercado no trabalho formal, e um é analisar e o outro é identificar. Então, o que a sociologia só identifica a geografia já está um passo a mais na ação dessa habilidade. E aqui, o professor falou lá do da Previdência Social e Direitos Trabalhistas, e aí eu coloquei uma charge, o Marco também gosta de trabalhar bastante charge, eu também gosto, e essa charge vem bem atual, né, quem quiser uma vaga tem que sair daí, né, a gente está lá, né, nós notamos agora o que aconteceu, a terceirização dos trabalhos, né, então, a gente traz essa, esse questionamento que o professor de filosofia também falou sobre. E, o terceiro ano do ensino médio, nós temos a extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países africanos e a sociologia compreender o conceito geral de Estado e suas formas. Bom, a sociologia trabalha no terceiro ano do ensino médio o que a filosofia trabalha no primeiro ano do ensino médio. Então, mais uma vez, como o professor Márcio falou, nós estamos trabalhando na espiralidade. E, aqui, eu gosto muito de África e eu coloquei a professora Natália lá de Areópolis, ela me passou a dica agora e eu acabei colocando a live da professora Natália Dorini que ela aborda o ensino da história da África, das Áfricas. E as imagens que eu coloquei aqui são exatamente, né, essa imagem é para a desconstrução dessa África, né, essa África que não é a África, são Áfricas, né, as fronteiras étnicas e políticas na África. Então, nós temos uma divisão étnica absurdamente imensa e nós temos uma divisão política que não respeita, né, e ela aborda de uma maneira bem bacana essa, os conceitos de escravidão, né, ah, então muitos professores falam, ah, não, a escravidão já existia na África, mas que escravidão? Para que a gente possa trabalhar com esse tipo de escravidão, né, não confundir a escravidão aplicada aqui no Brasil e na América, né, nas Américas, com a escravidão que havia no continente africano, né, e que não é a África, são Áfricas, são diversas Áfricas, diversos povos, diversas culturas, ela é pluri, então é muito importante, então eu adicionei aqui rapidinho, como a gente estava conversando, muito obrigada Natália, pela contribuição, e a Natália Dorini é uma conhecida muito querida minha também, professora de história, e ela leciona na E-Tec e também na Embraer. Então, é isso, aí, o que que nós temos? Nós trabalhamos as habilidades com foco em pensar as emoções, em pensar as diferenças culturais, e agora eu preciso avaliar esse meu aluno, como eu vou avaliar esse meu aluno, o que é avaliar, né, e segundo a Jussara Hoffman, ao avaliar, efetiva-se um conjunto de procedimentos didáticos que se estendem sempre por um longo tempo e se dão em vários espaços escolares, procedimentos de caráter múltiplos e complexos, tais como se delinea um processo. Bom, são espaços escolares, são espaços de aprendizado hoje que nós temos outros espaços, mas são vários espaços. E esse processo avaliativo é importante observar o feedback. Então, quando nós estamos hoje nos adaptando com essas novas ferramentas, com os alunos no WhatsApp, é importante o feedback, porque o feedback que você dá para o aluno é uma forma de avaliação e de consertar rumos de aprendizagem. Então, é muito importante que isso ocorra. Então, assim, o ato do professor é mediar, vai ser um mediador, observar, analisar e promover melhores oportunidades para o aprendizado. e hoje nós estamos fazendo isso pontualmente, né, gente? E os princípios fundamentais, os princípios fundamentais formativos, formativo e mediador. A intenção do professor de desenvolver estratégias pedagógicas desafiadoras para cada um e para todos os alunos, a partir da observação e reflexão da manifestação individual da aprendizagem. e qual que é o nosso combustível, gente? É a imaginação, né? Nós temos que ter a nossa imaginação muito fértil. Para quê? Para que a gente tenha criatividade e que a gente possa desenvolver novas formas e novas práticas de avaliação também, né? De como olhar essa avaliação. E o princípio ético, avaliar em benefício ao aluno, valorizando diferenças, preservando sua liberdade e dignidade, repletindo acerca de ações educativas que sejam pertinentes aos seus interesses e necessidades, dedicando-se todo o tempo a efetivo opa, todo o tempo a efetivação. Eu acho que é isso. Cuidar a efetivá-las. cuidar mais e mais tempo de quem precisa mais. Então, hoje a gente está... Eu vejo muitos... Opa! Eu acho que eu descompartilhei aqui. Não. Eu vejo muitos professores meus, aqui do... nosso professor aqui do grupo, falar que está cuidando, que está dando uma atenção ímpar para aquele aluno que tem mais dificuldade. Hoje a gente está podendo fazer isso com as tecnologias. É certo que não estamos abordando a maioria, mas nós estamos abordando. E avaliar a distância. É um movimento percebido que faz a diferença. Procurar orientar os alunos quando as atividades elaboradas baseadas em sequências didáticas, de maneira que lhes permita compreender as etapas do processo de aprendizagem e as habilidades selecionadas para justificarem esse processo, acompanhamento do processo. Então, os alunos estão trabalhando como que está esse processo? Está mais ou menos? O que que eu preciso fazer? Como eu vou olhar para ele? E o retorno, né? Procurar organizar uma avaliação diagnóstica principalmente em língua portuguesa e matemática com foco na leitura e escrita, bases para aprendizagem e outras dimensões. É sempre baseado em língua portuguesa e matemática. E aqui a gente vê tranquilamente que as habilidades elas, quando você se apropria de uma linguagem, a linguagem cartográfica, a linguagem crítica, você precisa, a linguagem artística, você precisa ter a língua portuguesa, né? Você precisa ter noções da matemática. Então, a linguagem matemática e a linguagem própria da nossa língua materna, ela precisa ser apropriada. Avaliações formativas e mediadoras em ciências humanas. E aí eu coloquei as metodologias ativas. Então, se a gente está trabalhando com a metodologia ativa, o que que eu vou avaliar? A aprendizagem orientada na forma de processo a que melhor acompanha a apreensão dos conhecimentos pelo estudante. o que que ele conseguiu aprender dentro da metodologia? Como o professor, vamos falar de novo, o professor Márcio citou que ele vai construir, então eu vou analisar a construção do pensamento desse meu aluno. Cada um vai construir de uma forma diferente, mas está construindo. Os conceitos mais significativos, então eu preciso ter um objetivo, o que que eu vou querer que ele aprenda em primeiro lugar, principalmente na disciplina de ciências humanas, eu tenho um foco. E as metodologias ativas, elas contribuem para a não memorização, vai contra a memorização, ela provém a resolução dos problemas. Então, as competências são situações e problemas que os alunos precisam resolver. Então, se eu trabalho com metodologia ativa, eu promovo essa resolução de problemas. As metodologias ativas proporcionam os meios e condições mais adequadas para aplicar a aplicabilidade da avaliação formativa e mediadora. E a autoavaliação, o que que é uma autoavaliação? Por que que a gente está trabalhando muito do nosso currículo com uma autoavaliação? Então, é uma análise oral, que pode ser também por escrito, que o aluno faz do seu próprio processo de aprendizagem. E qual que é essa função? Fazer com que o aluno adquira a capacidade de analisar e de aprender. Então, nós precisamos ensinar nosso aluno a ser crítico, mas ele precisa analisar. Se ele não analisa, como que ele vai chegar na criticidade? Então, eu preciso que ele faça uma autoanálise. E vantagens e atenção. o aluno só se abrirá se sentir que há um clima de confiança, ou seja, há empatia, há desconstrução da cultura, né, da, ai, é muito difícil filosofia, ai, porque eu não consigo pensar filosofia, nossa, o professor viaja, né, os alunos, muitas vezes, eles comentam nessa forma. Então, você tem que se construir, você tem que criar essa empatia para que ele se sinta confortável e use isso como instrumento para benefício próprio dele, né, do aluno. E, aqui, nós temos o planejamento. Nós precisamos planejar um roteiro de autoavaliação, né, a gente precisa dar um note para o nosso aluno. Não é assim, ai, vou pedir para ele se autoavaliar, o aluno vai sair, vai sair mais ou menos, né, alguns saem, outros não, eles precisam de uma orientação para que essa autoavaliação seja concluída. E a análise, que lista os conteúdos, as habilidades e o comportamento, que esse documento pode ser como a principal fonte para o planejamento dos próximos conteúdos. Então, a partir dessa análise, você vê o que você pode aprimorar. O que que aquele aluno consegue, o que que aquele aluno precisa de um reforço, o que que aquele aluno precisa de um aprofundamento. Como utilizar as informações ao tomar conhecimento das necessidades do aluno, sugir atividades individuais ou em grupo para ajudá-los a superar as dificuldades. E as discussões sobre metodologia ativa não são recentes. Bem, eu coloquei no grupo faz algum tempinho já, a palestra da Sônia Castelar, das Segundas Geográficas no YouTube, elas se encerraram, mas estão lá gravadas, são muito boas, e a Sônia, ela comenta exatamente sobre essa metodologia ativa que é o questionamento, é fazer com que o aluno pense, reflita e busque e baseada na construção conceitual, as aulas com sentido relacionadas com o cotidiano do estudante. Então, mais uma vez, eu preciso que essas aulas, elas façam parte da realidade do estudante. Vou citar, eu não lembro, desculpa, professora, eu não lembro o nome, mas no grupo nosso de humanas, teve um professor que colocou que ele criou, ele gamificou músicas, né, formando raps, raps ou funk, não lembro agora, mas o aluno criava a música, eu gosto muito de trabalhar com repentes, quando a gente trabalha também sétimo ano, eles adoram fazer, ser repentistas, porque a gente trabalha Brasil, trabalha o Nordeste, e é interessante, porque você, com a rima, com a musicalidade, você gamifica, você começa a competir, criar uma competição, é muito interessante, é uma metodologia ativa muito interessante, porque trata do que ele traz, da realidade dele, proporcionar o desenvolvimento cognitivo e meta cognitivo dos estudantes, convida-o a pensar o processo de ensino-aprendizagem, com foco na apreensão e compreensão dos conceitos. E os exemplos de algumas formas aplicadas de ensino, um eu já falei, já dei spoiler, que é a gamificação, que é o objetivo de trazer as experiências dos jogos para o ensino. A gente tem a sala invertida, que consiste na inversão do modelo tradicional, ou seja, o aluno já vem com as dúvidas pré-estabelecidas de casa, a gente faz a inversão, e o ensino híbrido, que tantos estão falando, que daqui pós-pandemia nós vamos ter ele mais presente nas nossas vidas, que consiste na união de ensino tradicional e presencial com aquele a distância, o EAD. E o uso da tecnologia no ensino facilita o contato do aluno com o conhecimento, as tecnologias facilitam. É óbvio que a gente não tem todos eles que tenham esse acesso, mas é uma ferramenta facilitadora. Relação entre avaliação formativa e mediadora, metodológica, metodologia afetiva. Opa, eita, estou precisando de água. Avaliação formativa e mediadora, metodologia ativa. Ambas valorizam a autonomia dos estudantes. Então, a formativa mediadora e a metodologia ativa. E os estudantes, eles são, então, agentes participativos nesse processo. A problematização, ela faz parte do suporte da aprendizagem e ocorre ao longo de todo o processo. Todo o processo deve ser avaliado. Não deve ser entendida como simples técnica. Ah, é construção de uma maquete. Não, é muito além do palpável, né? É muito além do físico. É isso. Eu acho que eu corri bastante para poder abrir para vocês perguntas. Aqui está a referência e eu acho que ainda não. Vamos abrir para discussões e perguntas. Se o Marco quiser falar um pouquinho, deixa eu... Legal, Chile, valeu pela sua apresentação, muito boa. Ficou legal que agora a gente tem um tempo, né, para perguntas, questões, dúvidas que os professores queiram fazer, né? Então, professoras e professores, a palavra é de vocês. Alguma questão, algum comentário referente à minha fala, ou do Márcio, ou da Chile? o pessoal hoje está calado, está caladinho? Você falou que o dia estava bonito, estava ensolarado, e o pessoal está triste, que é isso? A Rayana levantou a mão, vamos lá, Rayana. Não, eu só gostaria de falar que foi, a TPC foi incrível, eu adorei, porque são as, as minhas, é a minha área, né, que é a história, sociologia e filosofia, eu amei, de todas as TPCs, essa acho que foi a melhor da vida, porque falou de assuntos incríveis e coisas que a gente adora falar, né, porque às vezes eu sei que é importante a gente trabalhar outra parte também, né, que é a parte mais chata um pouquinho, né, vamos dizer assim, mas aí a hora que entra assim no assunto, nossa, dá vontade de ficar o dia inteiro, e foi incrível, parabéns para todos vocês, professores, e eu acredito que foi de muito proveito para todos nós, independente da área, porque humanas é, são todas, é tudo interdisciplinar, né, não tem como utilizar uma só, só geografia, só história, a gente sempre se utiliza do outro, né, então é isso que eu achei super incrível, e eu adorei, foi muito legal mesmo, muito legal, parabéns. Obrigada, e eu brinquei, viu, eu brinquei da geografia, tá, somos todos humanos. é, então, mas é, que aí puxa do nosso lado, a gente fica assim, né, ai, 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 eu que ia falar isso, vai ser legal, muito legal. Bom, é, eu agradeço as palavras da Rayana, né, e também estou esperando mais comentários e mais questões, é, de vocês, né, ainda a gente tem um tempo, né, às vezes a gente faz o ATPC, a gente fica preocupado, né, de, do tempo, né, de falar demais, e daí não sobrar tempo para vocês participarem, então, vamos valorizar esse tempo que a gente tem, tá, é, para fazer perguntas, comentários, como a Rayana fez, né, enquanto, pode ir lá. Desculpa, só, uma coisa que eu queria comentar desde o começo, aquela, aquela questão de, de derrubar monumento histórico, eu acredito que, assim, hoje em dia, é, não cabe mais a gente homenagear essas pessoas, porém, é, como, por exemplo, na Europa, existem vários lugares que eles mantêm, a, os estilhaços de bala, eles não, não refazem, não reconstroem, por quê? para eles, aquilo é uma lembrança do que passou, né, que é necessário preservar, para que seja observado, e aí, eu, eu, eu não sei, eu acredito que não deve, que é errado, a gente, hoje, destruir, porque, se não, se fosse assim, Sócrates tinha escravo, então, a gente vai parar de ler Sócrates, então, a gente vai parar de um monte de coisa, então, eu acho que a gente não pode cometer, se seria, de certa forma, um anacronismo, a gente, é, olhar, agrada, e, e, que seja exposta, para ver como foi, e o que a gente não deve fazer, como, ao Schuitz, né, que está tudo lá, é, os sapatos, do, dos judeus, que morreram, e tudo mais, então, é isso, eu acho importante, era isso, que eu queria dizer a respeito. É muito importante que você falou, porque o lugar, ele faz parte de lembranças, não só de atores mais importantes, né, vultos, heróis, mas do cidadão comum, né, a gente trabalha o lugar, as lembranças, o que traz de bom e de ruim, também, como você falou, né, dos estilhaços, de bala, dos sapatos em Auschwitz. Exatamente, a igreja católica mesmo, ela está aí faz quantos mil anos, e aí, a gente analisa, se for para destruir, então vamos destruir a igreja católica, por tudo que eles fizeram? Não, a gente não vai destruir a igreja católica, né, são coisas que a gente aprende, né, e é importante para a nossa história, é muito importante para a nossa história. Legal, eu também, eu também, eu estou com vontade de me posicionar, aqui também, mas eu vou passar a palavra para a Raquel, que pediu a palavra, Raquel. Oi, bom dia, gostei bastante das apresentações aí, né, quando dá para a gente entrar mais nos temas mesmo, né, de humanos, a gente acaba achando mais interessante, assim, tudo, né, as habilidades também, achei bem legal os mapas temáticos da Chile, trabalhar bem com essa coisa, assim, visual, e tem essa questão que você colocou, né, do negacionismo que tem em história, né, ele também acho que está presente na sociologia, né, as pessoas negam o racismo, negam as ciências da natureza, com essa coisa aí, a terra é plana, né, e eu não conhecia, foi legal também que eu não conhecia muito, assim, essa abordagem do Foucault, né, sobre o racismo, outro uso que ele faz aí do termo, e realmente, né, o Márcio colocou esse ponto importante, que o racismo no Brasil, ele é, ele tem essa particularidade, né, e aí as pessoas não analisam algumas autoridades que a gente ouve, discursando por aí, que negam isso, né, até representantes do Foucault, aliás, pessoas que, é uma pessoa que trabalha num órgão, né, vinculado ao movimento negro e tudo mais, no Ministério da Cultura, não sei como ele está lá ainda, enfim, eles negam, não analisam essa, essa coisa de negar mesmo, né, porque existe um racismo muito grande, né, que acontece muito no Brasil, mas de uma outra forma, a gente vê, assim, tem relato que eu conheço, né, de pessoa que me conta, olha, eu compro naquele mercado lá com a minha esposa há dois anos, e o segurança sempre vai ficar ali, assim, de sombra da gente, é, uma outra amiga minha lá, quando eu entrei na loja lá, tal, deram aquela medida lá, né, ficaram me olhando de cima a baixo, é, em alguns lugares, assim, as pessoas, ai, moreninho, a moreninha, não sei o que, a gente vê que, né, não tem nada a ver, então, essa, essa parte aí, né, de, até as pessoas nem terem consciência, às vezes, disso, né, como se fosse um problema, aquela coisa de não se assumir, né, as pessoas negras, às vezes, com toda essa opressão, que tem ali, essa discriminação, afeta, tem um impacto nelas também, né, na identidade delas, né, então, é isso, né, a gente, só para finalizar, né, teve uma atividade sobre racismo, eu coloquei lá para eles imagens, algumas reportagens, e numa redação de uma aluna, ela colocou, né, que tem canais aí, bem interessantes, né, de pessoas negras que produzem conteúdo, assim, para entretenimento, essas coisas, e acabam também promovendo uma reflexão, né, uma valorização, aí, da cultura negra, entre outras coisas aí, é isso. eu acho assim, que essa fala da Raquel, acho que tem a ver com aquela, aquela famosa frase, né, que, é, a ideologia, ou as ideias da sociedade, são as ideologias, e as ideias da classe dominante, né, então, quando, ela, ela, ela coloca, né, a questão de um negro, é, não querer assumir a sua negritude, vamos dizer assim, e o desejo de embranquecer, né, isso vem dessa, dessa ideologia da classe dominante, né, como também podemos pensar numa mulher que é machista, por exemplo, né, teoricamente, uma mulher não deveria ser machista, obviamente, né, mas há casos de mulheres que são machistas, por quê? Porque essa é uma ideia, né, que acaba sendo, é, dominante, né, é, o, o, o Naves está pedindo a palavra, então, vou passar a palavra para ele. Olá, pessoal, muito bom dia, é um prazer compartilhar com vocês esse espaço, eu quero parabenizar aí os palestrantes, quero parabenizar o Marco, a Shirley, o professor, né, é, que de uma certa forma brilhantaram muito bem o nosso ATPC, toda a equipe está de parabéns. Eu só queria colocar algumas questões, é, com relação ao seguinte, muitas vezes nós abordamos alguns temas, e parece que está muito distante de nós, e, na verdade, está muito próximo, né, que é a questão, por exemplo, desse abuso de autoridade, essa questão do autoritarismo, que nós vemos na história, né, e eu queria lembrar que Foucault já dizia o seguinte, que o poder está em todos nós, então, nós que somos da área de humanas, nós não podemos deixar de trazer para o debate, essa questão, por exemplo, de nós aí, na própria família, né, nós estabelecemos essa relação de autoridade, então, eu penso que a escola hoje, é imprescindível que ela estabeleça esse debate com os alunos, porque, muitas vezes, a própria mulher fala, né, olha, você é o homem da casa, você é o homem da casa, né, ou então, a mulher fala, né, filha, vem ajudar a mãe, né, sendo que é um dever da filha estar compartilhando com a mãe os deveres de casa, muitas vezes a mãe também, ela, ela, nos seus afazinhos aí, ela entrega tudo pronto para a criança, né, então, aquela criança vai crescendo com aquele espírito que deve ser servido, e não que ele também está ali para servir, então, é um debate interessante que nós, enquanto escola, podemos trazer para o nosso debate, que nós temos que aprender a servir, né, e não também, e não apenas ser servido, né, então, trabalhar muito essa questão da autoridade, essa questão do machismo, que ainda impera a nossa sociedade, e a escola, por conta, também, de uma certa forma, ela ratifica esse posicionamento, então, nós temos que combater um pouco esta síndrome do pequeno poder, que se espalha hoje, mais do que nunca, na nossa sociedade. Eu espero ter sido claro, e passo a palavra. Ok. Obrigado, Naves, aí, pelas palavras, né, eu acredito que sim, né, nós da Arábia Humanas temos que combater todo e qualquer preconceito, né, machismo, racismo, homofobia, e tantos outros que existem na nossa sociedade, né, sobre aquela questão que a professora levantou da questão dos monumentos, né, eu penso o seguinte, que é importante retirar o monumento, né, retirar o monumento daquele local e levar para o museu, né, então, você não quebra a estátua, né, concordo com ela nesse sentido, você não quebra a estátua do Borba Gato, mas você tira dali e leva para o museu, e lá naquele museu você explica, olha, houve um período que os escravocratas, os bandeirantes, foram enaltecidos, porque eles desbravaram o Brasil, mas, nessa memória, se esqueceram que eles escravizaram os índios, que eles escravizaram os negros, que eles cometeram tais e tais barbaridades, e fica ali explicado para as pessoas que não são da área, o porquê que ocorreu aquilo, né, então, eu acho interessante essa perspectiva, né, e para mim, assim, eu não entro com uma questão de, ah, são vândalos que estão pichando, são vândalos que estão querendo quebrar, não que eu defenda que deva quebrar, mas também, há de se compreender, devido ao racismo que existe, né, o que aconteceu nos Estados Unidos, a morte de uma pessoa negra, aqui no Brasil, recentemente, né, que a patroa, a empregada foi levar o cachorro da patroa passear, deixou o filho dela com a patroa, a patroa não tomou conta, e o menino morreu, né, e o menino, e a empregada, eram negras, evidentemente, né, aí, como a patroa tem poder aquisitivo alto, foi lá, e pagou a fiança dela, saiu da cadeia, tá de boa, o marido é prefeito numa cidade onde não mora, a empregada tava registrada como funcionária da prefeitura, então a gente vê uma série de distorções aí, né, eu acabei me alugando um pouquinho aqui nessa fala, eu queria fazer uma pergunta pro Março, a Rayana tá pedindo a palavra lá, eu vou passar pra ela, depois quero fazer uma questão pro Março ainda, vai lá, Rayana. Prometo que é a última vez, professor, que eu vou falar, que eu falo demais. Não, não, é bom falar, falar é bom. Não, só a respeito dessa última questão aí da, eu trabalhei com os meus alunos justamente essa questão dessa professora, dessa mulher que fez isso, e aí eu coloquei pra eles, pra eles analisarem, né, pra fazer a desnaturalização do olhar, porque quando você entra, por exemplo, num restaurante chique, a maioria das pessoas que estão trabalhando são negras? Geralmente são. A maioria das pessoas que estão comendo são brancas? São. Então, assim, tem gente que acha que os 388 anos de escravidão não deixaram resquícios, mas deixaram, e às vezes as pessoas diminuem isso, e é isso que acontece, então, na verdade, só mudou o nome, os papéis continuam os mesmos, né, escravo, a empregada, se fosse a empregada que tivesse deixado o menino cair, já, nossa, ela teria sido, meu Deus do céu, né, então, essa questão eu trabalho muito com os meus alunos, de observar e analisar o racismo estrutural que existe na nossa sociedade, que existe muito, assim como machismo também, e essa é a minha última contribuição, eu prometo. Tá bom. O David pediu a palavra, obrigado, Rayana, David. Antes de mais nada, bom dia a todos, vale lembrar e dar os parabéns a todos pela coordenação dessa reunião, é muito bom quando a gente participa, e sai com o vasinho cheio, né, a gente tem que sair sempre com o vaso cheio, e no decorrer da nossa semana a gente esvaziar, conhecimento nunca é demais. E sobre essa questão dos monumentos, acho que é muito válido essa discussão, a gente, eu acho que é tardio no Brasil essa discussão. Infelizmente, isso já vem acontecendo na Europa, lá nos Estados Unidos, e algo que é interessante, eu tenho um amigo que mora na Itália, e ele comentou quando surgiu, é interessante, Marco, ele é italiano e casado com a brasileira, eu tive o prazer de tomar vários cafés com ele ali na Avenida de Santana, e conversar com o italiano sobre a educação italiana, como que eles veem, como que é ensinada a história, Marco, eles são historiadores impressionantes, a paixão que eles têm pela história romana, como ele conta, aquilo que não está no livro, sabe, é sensacional essa troca. E ele, e a hora que começou esse movimento, ele teve, você está me ouvindo? Eu falei, eu estou, o nome dele é Lorenzo Tipolone, ele mora no sul da Itália, em Pescara, ele colocou a seguinte situação, ele falou assim, você sabia que aqui na Itália tem um movimento, é óbvio que não é a maioria, mas tem um movimento para demolir o poliseu, porque foi a base, foi construída a base de escravidão, a base de escravocratas, e aí a gente começou a conversar sobre isso, ele achou um artigo de questionamento da pirâmide, complexo de Gizé. Então, assim, é válido a discussão, mas até que ponto a destruição, ela justifica a outra ação. Foge da minha alçada de análise crítica de história, entra na área de sociologia, na área de filosofia, na realidade, por trás disso tudo está, isso que o Marco colocou é sensacional, se aquilo incomoda, coloca dentro de um músico, mas não destrua, aquilo lembra, você destruir Dachau, você destruir Auschwitz, é um absurdo, está fora do contexto, a gente tem que ter esses marcos para lembrar. Agora, a pergunta é a maioria que quer essa mudança, é uma pergunta que eu ainda não sei, eu não tenho esse dado concreto. Talvez seja uma minoria, dentro dos próprios historiadores, há alguns que são favoráveis, dentro da escola USP, dentro da escola Unicamp, há alguns que são contrários, e as justificativas são interessantes, eu acho que elas são válidas, eu particularmente acho que não deve ser destruído, deve ser reconstruído de uma outra forma, e a reconstrução é, pega aquilo que incomoda, tira dali e coloca no local adequado. Mas vem uma outra pergunta interessante, falta educação, falta a cultura, que é a cultura, e de como ela impacta na nossa sociedade, falta a humanidade, não ao Brasil, mas eu acredito que é o mundo, afinal de contas, a gente está vendo aí um impacto muito forte, de assuntos que a nós choca, mas por que ele está chocando agora, se isso sempre teve? Era para chocar antes, então fica aí uma grande reflexão sobre esse tema. Só essa contribuição, e parabéns a todos, sensacional, não estou indo para outra. Legal, valeu David, pelas colocações, bem inteligentes, bem interessantes as suas colocações, eu queria fazer uma pergunta para o Márcio, para a gente ir terminando aqui o nosso ATPC, que está acabando, questão do, quando você fala lá, da questão do malboro, do cigarro, eu queria que você retomasse um pouquinho isso, porque a propaganda, na televisão, do cigarro, já faz um bom tempo que ela é proibida, então assim, por que você retomou essa questão do malboro, por que essa questão tem a ver com a atualidade de hoje, queria que você abordasse para a gente um pouco sobre isso, por que você levantou essa questão, fazendo um favor. Eu gosto por causa da liberdade e dessa questão que a propaganda e da ideologia, como você comentou, que muitas vezes manipula a opinião das pessoas e conduz. no caso do cigarro, eu gosto de trazer para os alunos um pouco da figura que eu tinha quando adolescente, quase todos fumavam, quando eu estava no segundo colegial, terceiro colegial, muitos alunos fumavam, eu estudei na Unesp, em Marília, e tinha uma professora que fumava dando aula, ela fumava na sala de aula, dando aula também, então eu procuro retomar isso, e aí eu faço o comparativo com a sala nos dias de hoje, que muito poucos alunos fumam, e aí por conta eu levanto com eles o poder da propaganda, contra eles, como pode, como fica evidente que a propaganda teve esse impacto, de que antes muita gente fumava, e hoje muito pouca gente fuma na questão da sala de aula, claro, vieram as leis, mas eu acho interessante ver com os alunos, e no caso da propaganda eu faço mais como um exercício filosófico, deles observarem a propaganda, eu pergunto que conceito é o principal da propaganda, e aí eles sozinhos vão trabalhando a ideia da liberdade, e depois qual é o público-alvo do cigarro, e aí alguns alunos também fazem essa condução com as outras drogas, até o álcool, uma propaganda de álcool, muito relacionada ao adolescente, ao jovem, porque ele talvez tenha uma opinião não tão formada, e ele busca essa liberdade que eles prometem no comercial, e como eu falei, a propaganda tem um caráter técnico muito bom, então ela é chamativa, atrai um pouco a atenção dos alunos, mas é uma coisa mais da minha época. Valeu, bacana, Márcio, valeu, 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 acho que está na hora de encerrar, acho que o nosso tempo está se esgotando, sim, sim, já acabou, 10 e 14, Marco, eu caí, agora eu voltei, eu só quero dar um recado, não se machucou, não, né? Então tá bom, sobrevivemos. A presença. Pode, faz favor, Cassiane. Eu posso, eu não sei se tem bastante professor aqui, Cassi, eu posso voltar o meu PPT para eles já, eu compartilhei o link no grupo de ciências humanas, e compartilhei também aqui no chat da reunião. Agora. Daí o Gustavo vai colocar no link da disponibilização do YouTube para quem assiste em outro turno, mas o que eu quero deixar, pessoal, é que é muito importante vocês preencherem corretamente o nome e a sede de vocês, pois na semana passada alguns professores na hora de selecionar a escola sem querer selecionar outra, e daí o seu nome vai para outra escola. Então só se atentar a isso, a lista de presença, o apontamento é muito importante para a gente encaminhar corretamente para a escola, é imprecedível que vocês preencham, tá? Está associado à avaliação do ATPC, no qual a avaliação não é obrigatória, mas é importante que através dela que a gente monta e elabore essa formação com vocês. Está certo? Era essa a minha fala. Obrigada. Obrigada, Cassiane. A Daniela pediu a palavra. Você quer falar, Daniela? Isso, Marcos, eu nunca coloquei presença em nada. Não, mas tudo bem, tranquilo, que essa medida é recente e tal. É, Daniela, não tem nada de presença, você tem que preencher o formulário, colocar o seu nome, a escola que você pertence, fazer a avaliação da nossa ATPC, e encaminhar. Essa já conta com uma presença. Ah, tá. E aonde que eu entro mesmo? No link que eu disponibilizei, eu posso estar fazendo isso agora de novo. Isso. No chat. No chat. No chat. E também está no pedagógico, tá? No pedagógico, não. O e-mail é o institucional ou qualquer e-mail? Gente, olha... Qualquer e-mail. É só para vocês receberem esse e-mail, é importante, foi incluído a partir dessa semana, que é onde vocês vão receber uma cópia do preenchimento do formulário. Então, é qualquer e-mail. É importante, porque caso não seja notificada a presença de vocês na unidade escolar, vocês têm essa cópia no e-mail de que foi preenchido o apontamento da presença. Isso também garantia que vocês estão presentes, né? É um documento para vocês. É isso aí, né, Cassi? Tá, ok. Tá, Joa. Bom, então, pessoal... Acho que a gente já podemos ir terminando, né? Só queria falar uma coisa para terminar, que eu, antes de convidar o Márcio, eu convidei duas professoras de filosofia que agradeceram muito o convite, foi uma relação muito respeitosa. Uma não pôde falar porque ela teve um nenê recentemente, e a outra estava com bastante compromisso, e eu agradeço as duas. E quero agradecer muito o Márcio, né, por ele ter feito essa apresentação dele e tal, né? E gostaria de citar um trecho do Vinícius de Moraes que diz o seguinte, o homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu estava conversando com o Márcio pelo telefone, né, e no começo ele ficou um pouco nervoso, aí eu comecei a falar, você é um bom professor, você tal é dedicado. Daí ele, ah, será que eu sou? Eu entendi que ele questionou, né? Então, isso para dizer que pessoas como o Márcio que valem a pena, né? Não aqueles que dizem, eu sou o bom, né? Ao contrário, o Márcio, e aí ele foi corajoso, veio, eu acredito que ele deve ter aprendido. Então, Márcio, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, professor, foi um prazer mesmo. Estar com só os mestres aqui, os professores da rede são excelentes, eu ganho muito com as escolas tendo contato com os professores, professor Naves e, ah, maravilhosa, toda a rede aí são só os professores maravilhosos mesmo. Muito obrigado, professor. Então tá, então tá ótimo, então. Então, um abraço para todos, até o próximo ATPC Nossa aqui. Obrigado, até a próxima. Um abraço. E aí E aí Obrigado.